Estamos conversando com o Ademar, o coordenador do campeonato, o responsável aí para esse campeonato cinquentinho, segundo ano de edição. Ademar, você que faz parte da diretoria do Cauticlube de Apucarana, como você vê a abertura dessa competição que está acontecendo aqui no Cauticlube de Apucarana? É um prazer mais uma vez estar iniciando essa Copa cinquentinha aqui com os times da cidade. Nós temos aí esse ano de nove equipes e nós iniciamos hoje. Era para ter começado na segunda, mas o tempo estava muito chuvoso, nós começamos hoje. Então nós temos rodado hoje e amanhã. E a sequência do campeonato vai aí até fevereiro, março. A gente não consegue acabar esse ano porque começou o campeonato meio tarde. Mas é muito gostoso, muito gratificante para a gente que milita no esporte aí há mais de 25 anos. O Carlito, você também sempre dando a mão para a gente, entendeu? Como sempre aí, um batalhador pelo esporte amador. E é muito gostoso a gente chegar aqui e encontrar os amigos que a gente não vê há tanto tempo. Cada dia vai jogar um time diferente com a gente. Eu também tenho um time aí no campeonato. Então, toda semana que a gente chegar aqui para fazer o futebol, a gente vai encontrar pessoas diferentes. Então, isso se torna cada vez mais gratificante para a gente que está aí, milita no esporte. Quais as equipes que estão participando, então, nesse campeonato do Cáutra cinquentino? Nós temos aí o Barreirido Automóveis e o Irmãos Caldeira, que fez a abertura e está jogando. O Barreirido Automóveis é o time da minha empresa. Depois do segundo jogo, joga a Telepar e a equipe do Pirapó, que é a primeira vez que está participando do time do Pirapó. Amanhã nós teremos o Engenheiros contra o time do Cáutra, que foi o último campeão no passado. E o segundo jogo, Califórnia e Prefeitura do Mariano do Sul, folgando o time da Vila Reis nessa primeira rodada. As idades, como é que funcionam as idades desse cinquentino nessa edição aí do Cáutra? Todos os atletas deverão ter acima de 50 anos. Nós abrimos uma exceção para alguns atletas de 48, mas esse atleta de 48 tem que passar pela comissão técnica, então não vai pegar aí um craque. É um que já vem para a Telepar, tem jogador lá de 48 anos, que a gente sabe que atua lá há vários anos. No meu time também é a mesma coisa. Eu tenho 48, vou poder jogar, então é passado pela comissão. Isso aqui não é para ser campeão, não é para levar troféu para casa e prevenção. Isso aqui é uma confederação de amigos, então é um regulamento que a gente fez assim para deixar todo mundo participar. Os dias dos campeonatos aí, que quem gosta de assistir os grandes atletas, né, do passado na nossa cidade de Apucarana, ainda estão jogando bola. Qual que é os dias então que acontecem os jogos oficiais aqui no Cáutra? É, essa segunda Copa do Cáutra aqui, juntamente com a Liga, será realizada na segunda e na quinta-feira. Nós estamos fazendo a abertura hoje na quarta, porque devido a muita chuva da semana passada, o campo estava muito molhado e a gente resolveu fazer a abertura hoje para jogar as oito equipes na semana. Mas os jogos serão na segunda e na quinta. Obrigado, boa sorte, boa competição para você. Obrigado, Demir, bom trabalho para você sim e um abraço para todo mundo do esporte de Apucarana. Estamos conversando com o Carlito, um dos grandes organizadores da nossa cidade de Apucarana, há mais de 20 anos trabalhando com o esporte amador da nossa cidade, e hoje na abertura do Cinquentino, sob a responsabilidade do Carlito e do Ademar dessa competição. Carlito, é emocionante ver os grandes amigos atletas que você já disputou, que você já jogou junto com eles? Realmente, o pessoal que a gente jogou tempos atrás, embora a gente não pode jogar porque a gente está na parte da coordenação, mas a gente fica alegre de ver os amigos jogarem em campo, e aquele pessoal 20 anos atrás, quando era praticamente o campeonato juvenil que a gente organizou naquela época, em 1990, hoje já são tudo aí, com bastante janeiros na vida, mas a gente fica bastante alegre de ver os amigos correndo atrás de uma bolinha, isso é saúde, isso que importa. Quem que vai ser destaque dessa competição no seu conhecimento aqui, desses grandes craques que é o Campeonato Cinquentino aqui do Cautry? Olha, tem bastante, nós temos aí atleta que foi profissional, aí o Roberto Moraes que está jogando aí, né, nós temos o Carlão que foi profissional, o Cafezinho, eu acredito que esse pessoal, eu estou vendo que eles estão jogando no campeonato Cidade Alta, o sábado aí, a gente está acompanhando nos campos, e vejo realmente que eles vão despontar novamente como um dos melhores jogadores, entendeu? Todos esses atletas que estão no Cinquentino do Cautry e Apucarano, você já organizou com eles jogando aí na categoria livre, com certeza, né Carlito? Isso, exatamente, né, saí desde 1990, que eu sempre coordenei os campeonatos, suíço, campo, salão, e esse pessoal, desde esse tempo atrás, mas todos eles participavam do campeonato, né, e por isso que a gente fica contente com isso, os anos vão passando, e a gente sempre está junto, normalmente, se encontrando nos campos, que isso é uma satisfação para a gente. Vai jogar esse ano? É, o pessoal está querendo fazer minha apresentação, vamos ver até lá, né, Mas, se precisar, eu estou preparado. O passo está à venda, né, Carlito? O passo está à venda, né, já tem umas equipes aí que estão querendo que a gente participe, mas, normalmente, a gente deixa para os outros, eu não sei que quando falta alguém, a gente tampa um buraco, mas, a princípio, a gente deixa que eu fico mais satisfeito, vendo ele jogar do que eu jogando. Bom campeonato para você, e muita saúde para você, e muitos anos de esporte da nossa cidade de Apucarana. Opa, obrigado, né, e mexendo sempre, né, você sabe que nós estamos aí no campeonato de sábado, aí, com as quatro categorias, veterano, livre, sênior, e com mais de 40 equipes, né, e termina um, nem termina um, o pessoal já fica ligando atrás, é, e quando vai sair o próximo, quando vai sair o próximo, e a gente sempre, graças a Deus, estamos com saúde, sempre que puder, nós vamos fazer uns campeonatinhos para o pessoal ter um lazerzinho. Eu já mandei ele ligar para você. Vamos, 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 vamos! Ai, quemadı é essa! Ai, meu Deus! Não! Ai, meu Deus! Não! Carlinhos, pô, tem sete timos agora ou oito? Ficou com sete ou oito timos? É? Fica na frente! Vai, mano! Vai, vai! Vai! Oh, oh, gente, tá acontecendo, hein? Fica na frente, pô! Pô, mas o que tá acontecendo com esse timo, hein, meu? Meia mala, agora vamos começar a brigar! Primeiro jogo, vai! Oh, Caldeira! Oh, Caldeira! Oh, Caldeira! Olha essa galera só pra mim aqui! Oh, ooo! Mais! Marco! Quinta. Ai, quem? Quinta! Tem? Não! Obrigado.